E aquela briga, né? Moisés fala com o faraó, faraó liberta, ele não liberta, faraó liberta, não. Então agora vamos iniciar as 10 pragas do Egito. Bem, já são maravilhosas, né gente? São maravilhas. Por quê? O povo via as pragas acontecerem no Egito, mas quem estava em Gózen, o povo hebreu, não passava por nada. Quais são as 10 pragas? As águas se tornam sangue, então ninguém podia beber, né, da água, não tinha como. E os egípcios não conseguiam fazer nada, porque a água se tornou sangue e fedia, a Bíblia diz que fedia o local. As águas, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste dos animais, a praga da sarne e úlcera, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, que tudo ficou escuro e só Gózen, que não ficava escuro, era iluminado. E a morte dos primogênitos. E diz na Bíblia que a morte dos primogênitos...